É, 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 é Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheio com barrigo E na vitrola o espiador do A meia luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal O trago tem Gilberto é o bicho Hey hey! Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho mais não faz mal Lembrar você, o sonho mais não faz mal Lembrar você, o sonho mais não faz mal Como a Margarita disse que me virá Como a Margarita disse que me virá Ama, não ama, me ama, quem sabe se ele ama Não ama, me ama, você me engana O bravo vermelho, Gilberto Helmi Como a Margarita disse que me virá Ama, não ama, me ama, você me engana Ama, não ama, me ama, quem sabe se ele ama Não ama, me ama, você me engana Felicidade Por favor, fique perto de mim Já nem sei Quanto tempo passei sem você Felicidade Não se esconda por sobre essas nuvens Eu não vivo mais Sem saber se ele virá Não, não vai, você me engana Então, você se esconda por mais E aí 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 Uma margarida disse que ele virá Uma margarida disse que ele virá Ama, não ama, me ama Quem sabe se ele ama, não ama Me ama, você me gana Uma margarida disse que ele virá Ama, não ama, me ama Você me gana Ama, não ama, me ama Quem sabe se ele ama, não ama Me ama, você me gana Felicidade Por favor, fique perto de mim Já nem sei Quanto tempo passei sem você Felicidade Não se esconda por sobre essas nuvens Eu não vivo mais Sem saber se ele virá O bravo tem Gilberto é o bicho Largalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal Agora você, Gilberto é o bicho O que 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 você, Gilberto é o bicho Gilberto é o bicho I love to love O que você, Gilberto é o bicho 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 Como foi que esse lugar? Last night I dreamt of San Pedro Just like I've never gone, I knew the song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island rings All the nature, wild and green This is where I long to be La Isla Bonita And when the sun won't rain The sun would stand so high Rinse through my ears and sing my eyes The Spanish nalabai Oh bravo, Gilberto é o bicho I fell in love with San Pedro Warm wind carried on the sea He called to me Te digo, te amo I pray that the days would last They win so fast Tropical, the island rings All the nature, wild and green This is where I long to be La Isla Bonita And when the sun would rain The sun would stand so high Rinse through my ears and sing my eyes The Spanish nalabai O bravo, Gilberto é o bicho I want to be where the sun warms the sky When it's time for a siesta You can watch them go by Beautiful faces, no cares in this world Where a girl loves a boy And a boy loves a girl Last night I dreamt of San Pedro It all seems like yesterday Not far away Tropical, the island rings All the nature, wild and green This is where I long to be La Isla Bonita And when the sun would rain The sun would stand so high Rinse through my ears and sing my eyes Your Spanish nalabai Your Spanish nalabai Tropical, the island breeze All the nature, wild and green This is where I long to be La Isla Bonita And when the sun would rain The sun would stand so high Rinse through my ears and sing my eyes Your Spanish nalabai La 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 El Dijo Que Te Ama La 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 O bravo tempo, Gilberto é o bicho 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 A tonja peaceful Punch O bravo tempo, Gilberto é o bicho Oh, you take it higher, higher Than the storm above You drop, 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 water That a way to storm Oh, pretty baby I'm tired of it, you're breaking the ground Yeah Oh, pretty baby I'm burning, burning out your love I need it, oh, pretty baby I'm burning out your place of love Yeah Oh, pretty baby I'm burning, burning out your love Oh, pretty baby Gilberto é o bicho I'm glad you're home Now, did you really miss me? I guess you did by the look in your eyes Look in your eyes Look in your eyes Well, lay back and relax While I put away the t-shirt Oh, I put away the t-shirt And you and me can rock a band You can ring my band Ring my band You can ring my band You can ring my band Ring my band You can ring my bell, ring my bell The night is young and full of possibilities Well, come on and let yourself be free My love for you, so long I've been saving The night was made for me and you You can ring my bell, ring my bell 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 O brabo tem nome, Gilberto é o bicho 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 E cada vez que eu te olho, meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ter você E finjo não te gostar E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao teu lado De que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Pertinho de você Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ver você E finjo não te gostar E finjo não te gostar E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao teu lado De que adianta eu viver assim Sem ter você Perto de mim Perto de mim Mas finjo não te gostar 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 Yeah, yeah Someone told me how to dance last night What a mover He was And someone taught me how to do it right What a looker He was He taught me all the steps He knew to rock and roll I found my sense of rhythm But I like my love to try And he said Dance, little lady Dance, little lady Dance, little lady Dance, little lady Oh, you only got one chance So come on, dance, dance Dance, dance Oh Someone taught me how to move last night What a lift He was E alguém me ensinou como fazer isso O que é que ele era Agora, ele me ensinou e eu me ensinou E quando ele me ensinou, ele me ensinou E quando ele me ensinou, ele me ensinou Ele disse, dance, little lady, dance Dance, little lady, dance Don't you fully got my chance So come on, dance, dance, dance O bravo bem, Gilberto Elvijo Yeah, yeah We'll be angry, bump, until it's fit to drown And when he gets me going, I'll go one time He said, dance, little lady, dance Dance, little lady, dance Oh, you've only got one chance So come on, dance, dance, dance I was afraid, I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back From outer space I just walked in upon you here With that sad look upon your face I should've changed that stupid lock I should've made you leave your keys If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye To think I'd crumble To think I'd lay down and die Oh, no, not I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I feel right I've got all my life to live I've got all my love to give I'll survive I will survive Hey, hey O bravo reino Gilberto é o reino It took all the things I had Not to fall apart They're trying hard to mend the pieces of my broken heart And I've been old so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me Somebody new I'm not that chained up little girl Who's still in love with you And so you felt like dropping in And just expect me to be free Now I'm saving all my loving for someone who's loving me Oh, now go Walk out the door Just turn around now You're not welcome anymore You're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me with the fire You think I'd crumble You think I'd lay down and die Oh, you're not I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll feel alive I've got all my life to live I've got all my love to give I'll survive I will survive Oh Oh, now go Walk out the door Just turn around now You're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me with the fire You think I'd crumble You think I'd lay down and die Oh, now I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll feel alive I've got all my life to give I've got all my love 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 to give Uh, 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 yeah, 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 yeah De um mundo distante O meu destino é quem diz O que vai me adorcer Em minha vida Só desejei ter você Sempre ao meu lado Dizendo Que sem mim não pode viver Noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante A noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Já não consigo Mais esperar tanto assim Quero que fique comigo Vou lhe dar tudo de mim Venha sem medo Diga o que pensa e o que quer Diga que a vida é mais vida Se eu for a sua mulher Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou sonhar Não quero mais sonhar Não quero mais sonhar Uh, uh, uh Sonhar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu sou a mulher, oh meu amor Eu sou a mulher, oh meu amor Oh meu amor, oh meu amor C'est muito bonito, eu sou a mulher Depois de você, oh meu amor Obrigado muito, oh meu amor O bravo tem nome, Gilberto, é o bicho Eu sou a mulher, oh meu amor 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 O meu querido, é muito bonito, eu sou a mulher, apre-te-me, obrigado muito, oh meu amor, repete-te lá, os chapeaux nois. Ai, 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 ai Oh, mon amour. O bravo mesmo. Gilberto é o bicho. Uh-huh, I like it. Uh-huh, that's the way. Uh-huh, I like it. Uh-huh, uh-huh, that's the way. Uh-huh, I like it. Uh-huh, that's the way. Uh-huh, uh-huh, I like it. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. When you take me by the hand, tell me how you love me. Yeah, when you give me all your love, and do it the very best you can. Uh-huh, that's the way. Uh-huh, uh-huh, I like it. Uh-huh, uh-huh. When I get to be in your arms, when you're all, all alone. When you whisper, sneak in my ear, when you count, turn me off. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, 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 that's the way. Uh-huh, 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 that's the way. Uh-huh, 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 that's the way. Uh-huh, 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 uh-huh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gilberto é o bicho Oh, 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 oh Music loud, women warm Been kicked around since I was gone And it's all right, it's okay And you may look the other way But we can try And understand And do your times a bit, a bit Whether you're a brother or a way Whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking And we're staying alive, staying alive Ah, 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 ah Staying alive, staying alive Ah, 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 ah Staying alive Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tchau. 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 O bravo tem nome. Gilberto é o bicho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Let's get to the music Boogie Get down Boogie, boogie, boogie Get down Boogie, boogie, boogie Get down Boogie, boogie, boogie Get down Boogie, boogie There's no time to raise Let's get the show on the road Listen to the music and let your body flow Sooner we begin, the longer we've got to do Listen to the music and let your body flow Music's in and good Now get on Up on the floor Up on the floor Cause we're gonna boogie You can't boogie Till you just can't boogie no more Boogie Boogie no more You can't boogie no more Boogie Boogie no more Listen to my baby Yeah Get down Boogie no more Get down Boogie no more Get down Boogie no more Get down Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 But feeling this way You're the one Who can change my tomorrow today Filly, say, dear Won't you ride on the wings of my fantasy And this summer song Will last a whole life long Only Margarita love like America Only Margarita take me to Shangri-La Mama, oh mama Now mama, come tell me If you wanna, if you wanna Oh mama, you are la-la-la Mama, oh mama Now mama, come tell me that you Filly, say, dear And I can't help but feeling this way You're the one Who can change my tomorrow today Filly, say, dear Won't you ride on the wings of my fantasy And this summer song Will last a whole life long O bravo tem nome Gilberto é o bicho Mama, mama, oh mama Mama, mama Mama, oh mama Now mama, come tell me That you wanna, you wanna Oh mama, you are la-la-la-la Mama, oh mama Mama, oh mama Now mama, come tell me that you Filly, say, dear And I can't help but feeling this way You're the one Who can change my tomorrow today Filly, say, dear Don't you ride on the wings of my fantasy And this summer song O bravo tem nome Gilberto é o bicho Do you wanna dance And hold my hands Tell me that I'm your man Baby Do you wanna dance Do you wanna dance On the moonlight Excuse me, give me all through the night Baby Do you wanna dance Well, do you, do you, do you, do you wanna dance Do you, do you, do you, do you wanna dance Oh, baby Baby Do you wanna dance Do you, do you, do you, do you, do you, do you wanna dance Well, do you, do you, do you, do you wanna dance Do you, do you, do you, do you, do you wanna dance Um bravo tempo, Gilberto é o bicho 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 O bicho é o bicho Um bravo tempo, Gilberto 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 é o bicho Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Bilu, Bilu Bilu E luz da teia Todo mundo! O bravo Gilberto é o bicho Gilberto é o bicho Gilberto é o bicho Dá-me un martelo Che cosa devo fare? E lo voglio dare in testa A chi non mi va Sì, sì, sì A quella smorre di osa Con gli occhi dipinti Che tutti quanti fanno ballare Dicendomi a guardare Che rabbia mi fa Che rabbia mi fa Che rabbia mi fa Eh, eh, eh A tutte le copie Che stanno appiccicate Che vogliono le luci spente E le canzone lente Che noia mi dà Che noia mi dà Uffa Che noia mi dà A chi non 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 mi dà E dà Mi dà A chi non 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 mi dà Un colpo sulla testa A chi non è dei nostri E così la nostra festa Più bella sarà E, e, e Saremo noi Tutto voli E saremo tutti amici Farremo insieme i nostri palli É só filar ligar ali Que força será? Que força será? Que força será? Que força será? Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi pastilla De arriba y arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba 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 O bravo do irmão, Gilberto Helge O bravo do irmão, Gilberto Helge O bravo do irmão, Gilberto Helge